. 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 Há um outro jogo grátis que eu vim para jogar lá com Marte Não apetece Não apetece Depois eu não jogas Justiça Também não jogas LOL e eu não toquei Não, mas eu paguei para um jogo e o cobrou não jogas Qual jogo é que pagueis? Eu paguei também Eu paguei gigas pelo wall também Mas o wall é grátis Isso também não Não interessa Eu estava a pedir antes de teres comprado o Minecraft Por isso, yeah Estão os dois errados Pronto Está bom Estão os dois errados e eu acredito É isso, velho Não sei de que é que estão a falar mas E se eu não concordar com os bichos? Hã? E se eu não concordar com os bichos? Não interessa O que é que pode acontecer? O jogador vai contactar alguém para me matar? Não, vais preso Não está sequer a pensar nisso? Vais preso 26 anos A pessoa passava a cada vez A pessoa passava a cada vez Agora que eu estou a falar sobre Sobre Esta cena da prisão Na China Eu só ia ouvir Quando tu és tipo Condenado à pena de morte A tua família que paga a bala da morte O que? O que? Tiago Tipo, tu és mortativo Né? Na China Estás a ver onde é? Tiago E tu pagas a... E a tua família paga a bala que vai matar O Tiago Por que é que tu jogas bem? Por que é que tu jogas bem? Por que é que tu jogas bem? Estás a ver onde é isso Estás a ver onde é isso Estás a ver onde é que eu tenho que sobreviver Caralho O que é isso? O que é isso? Que partira? Eu não quero veres nada O que é isso? 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 O VITO O VITO 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 Não faço a ver Em quem? Eu também não destruí Não faço a ver Limite Ah! Eu não quero limites Por que é nada? O rapiste O que é que aconteceu? O que é? O que é? E eu já estou aqui Não tenho risco Mas isso toda a gente quer Um dia toda a gente vai morrer Ah... Não aguardo Não aguardo Não aguardo Tereo Que pano risco Desse é bonito O que é? Você vai dar a risco Vai dizer a palavra com M O que? Com M Como assim palavras? Como estás a ver Lai? Eu gosto de dizer a palavra A palavra começa em M e acaba em Zord Não cara Mas isso é só estúpido Olha vai dar dois minutos Depois de dois minutos eu levo outro Damage Depois de dois minutos eu levo o dano É isso que foi tudo grande Depois de dois minutos o gajo leva dois bilhões de danos Tô esperto não Porra 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 Isto é só estúpido O que é que é só estúpido? Isto é só estúpido Tu não teras net boa Estúpido e engraçado Não é estúpido e engraçado É parvo e engraçado Entendi Existe o parvo e engraçado que ele acha só parvo Eu vou perder este jogo Eu vou perder este jogo Estão mesmo Estão mesmo a ver o Leo a reagir a isto Estúpido 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 Não muda nada, o Discord do Navogador não muda nada, o gajo diz que muda, não muda nada Muda sim, a qualidade mudou assim que tu mudaste A qualidade do microfone porque eu fiquei mais perto dele Não, não, tipo, não se ouvia os barulhos atrás Eu tenho que saber porque é que eu não estou a ganhar nada Ah, porque eu sigo agora, não sei se eu estou a tomar isso Eu não fiz até agora uma camada bem O Tiago Para! Para, o gajo foi desesperado Não, errei Pronto, já não faltava muito O que é? O que é? O que é? É só duas? É só duas tentativas Entrou? Espera aí Espera aí Ah, não faz Está a me dizer que não consigo entrada? Não, oh, tu vais em seguinte, eu vou te dizer como é que tu faz, até para o pessoal da live, se alguém tiver agora Tu vais em tetra Agora, depois é isso ou não Depois, não... Não aparece nada, parece que aparece erro 404 Então aparece E aí É só uns O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o Business Lady? O que é o Business Lady? Não lembro da paz Ah, queres a paz? Bom, bom, novo... Espera aí... Diz Estou tipo, estamos a pedir a paz Eu já não me lembro da paz da minha conta Querias voltar? Hã? Querias voltar a fazer? Faz um tetra Ficas anónimo Está-me a dar muita vontade de carregar um botão Find Match no LoL, por favor, mano Como é que um nome qualquer? Mas se tu clicares lá já aparece os nomes que eu fiz antes Não, não me apetece Ah, agora tenho Coins Se quiser jogar Gartic, está fixo Vais a jogar Gartic? Eu tenho um jogo muito bom, melhor que Gartic Mas é um jogo que é bom, é para baixar ou é? Não Então diz Espera Vai ser ver É o Gartic Phone Incrível O que é que a gente acabou de... Não, não, disseram Gartic Eu disse Gartic Phone É mesmo a merda Existe o Gartic Phone que é para o telemóvel Existe o Gartic normal Não, não, não O Gartic Phone é um modo de jogo diferente, puto Vai dar tudo a merda Olha aí, mandei aí, olha aí Cara, o Gartic Phone Incrível Não Então é o que a gente está a dizer Incrível Não, vocês estão a dizer isto aqui Não, vocês estão a dizer isto aqui Não, vocês estão a dizer este aqui Não, mano, vá, anda lá O meu nickname vai ser Não, vocês estão a dizer este Tenho Não, eu cliquei no primeiro que tu mandaste Ahmmm A moto vai ter que pegar A moto vai ter que pegar Não percebo o que é, mas eu gosto também. Deixa-me pôr... Mas querem, vamos fazer jogar mesmo? Oh, estou a criar uma sala. Já criei uma sala. Já criei uma sala. Manda o link. Entrem aí. Manda aí a sala. Ok. Isto era mais x que mais pessoas. Deixa-me só ir a discussão, eu já entrei. É normal, não é? Vamos jogar normal? Vou só mudar o nick. Live. Gartic. Espera aí, é Gartic. Ah, eu fiz. Não, não, está aqui. É Gartic. Pronto. 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 Agora vou criar as cartitas. E mudo o jogo para Gartic. Pronto. 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 Ah ok. Pronto. Pronto. Mexe nos três pontinhos, depois infoscreem. Ah ta. Deixa-me pôr... Deixem-me só tirar isto. Vocês já estão todos? Sim, sim. Depois da malta entra quando já acabaram... Querem passar pelo lugar, tico? Espera aí. Estão, saíram. Saíste, Tiago. Sim, sim. Espera aí. Oh, vilão mesmo. Enfim, hipocrisia. Eu adoro esse meme. Juro-te, é o melhor meme de todos os times. Temos de dizer alguma coisa para nós desenharmos depois. Ah, sei lá, mano. Não, mas não podes dizer, porque a gente depois vai ter que desenhar. Não podes dizer, não podes dizer. Sim, eu sei que não podes dizer. Estou a pensar. Vou desenhar uma cena. Estou a pensar aqui. Eu disse a coisa mais aleatória. Possível. Ah, não. Isto aqui é para quem sabe. Mas, tu não conheces. Tu conheces que eu sei. Isto aqui é top. É muito top. Se calhar é horrível. Se calhar é horrível. Se calhar é muito top. Ok, é para quem? What the fuck? Eu não entendo. Eu não entendo. Então, calhar eu... Como assim agora? Eu sei lá fazer isso. Eu não entendo. Tens... Tens tu a conseguir. What the fuck? Peraí. Eu vou tentar. Agora eu não percebo qual é a reação química para isso acontecer. Por que é que isso acontece? Quando é reação química? Já lá, putz Deve acontecer de alguma forma Oh my god É sempre a borrar-se Eu fiz o gol hoje Sem que fosse partido Por isso não me julguem Bem, eu fiz o que estava lá Meu Deus Não sei fazer isso, meu O que é, Raminhos? É ligar Ok Está mais ou menos Esta merda não vai aparecer nada Está a aparecer um corpo ali Inis da morte What the fuck Quatro Ok, eu terminei Eu podia ter feito mais Não Ah, faltava um triângulo What the fuck O que é isto, mano? O que é isto? O que é isto? Eu não sei, putz Eu não sei, putz What the fuck What the fuck Come on Goiaba a queimar? What the fuck? Isso não é uma goiaba, mano? Eu não sei como goiaba Destruição da vida O que é isto? Está a porra O que é isto? O que é isto? Xandão What? Mano, tu não esqueces o Deus Não esqueces o Deus Homem-Aranha zangado Ai, muito bom Ok No turn Não dá para ativar o áudio O modo de sanduíche é o God of the fish Dá para ativar o áudio? Como assim? O áudio do site Deve dar Ok 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 Não Não Coisas de sentes, ok? Coisas de sentes, ok? Coisas de sentes, como assim? Deixem-me pensar Já sei, mano, já sei É bem fácil É só tu é que vais entender Eu Eu Sim Como o querido era em 3D Ai, eu não disse isso não Foda-se Foda Foda, foda, puto Que merda é esta, puto? What the fuck? É tão não fiel, se calhar É tão fucking aleatório, puto Se fosse certo, percebias lá o que conheces e deu O que é o psicografão? Mas, mas Eu não Eu não desentendi Eu entendi, mas Está só um bocado complicado Seguar isto Ah Consegui a fiel O que? O que fiz? Eu não sei Por que é que pediram para desenhar isto? Eu não sei É a vantagem do Gonçalo Vamos jogar Isso parece tudo Mas, mas Ok Bem, eu estava um bocadinho mal. Eu só não sei porque é que o Gonçalo não te fala. Ai, é tão bosta desenhar com o rato, puto. É assim que tem teado, puto. Se a gente tivesse nenhum dos trecos... Era uma malva mesmo, mas era uma merda melhor. Oh, bot. Eu não vou fazer isto. É tão podre desenhar no rato, mano. Eu não vou desenhar o resto, porque não dá. O que? O que? Carraças. Se isto for o que eu estou a pensar, vai estar muito bem. É o que eu vejo aqui Desculpa Já está Olha quem fez este não está nada mal Bárbara Filha do professor O que é tão pão Um troco com traças 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 O Gonçalo está muto Está muto Se quiser Quem está na like pode entrar Sim que sabia que estava muto Estava a falar com vocês sem saber que estava muto Algo Ah tão bom Então foi tu que me mandaste essa bosta Um Creeper 3D Porquê? É o que é isso Veja Eu entendi totalmente errado Creeper triste com a vida Mas o Creeper tem aquela cara O Creeper é assim Está sempre triste com a vida É isso que eu estou a dizer Ele está sempre triste com a vida O que é bem O Bass é um Sei lá irmão Noco f Noco f É bom O que é o Noco f O que é racioci? Vamos testar. Não sei bem, vamos testar. Há de ser bom. Ok, já sei, tens de desenhar para os teus amigos te escreverem. Obrigado. Não sei porque comentaste isto aqui, mas... Ok, desenho um acento para vocês te escreverem. O link é só no Discord, mais aos painéis do meu canal. Ah, eu tenho de desenhar uma cena para que vocês entendam, é isso? Ah, sim. Ah, tá. Estão tentando testar aqui numa cena. Eu... Vou desenhar uma cena muito fácil. Eu já sei o que é que vou desenhar. Espera aí. Eu não sou psicopata, por favor, não pensem nisso. Não pode desenhar cenas que não são próprias. Mas não... Aqui está. Acho eu. Não tenho certeza de que te conheces. Danilo, se quiseres podes entrar, tá? Na boa. Obrigado por participar. Não é o Danilo? É o Danilo, meu. Danilo ou Rodrigo, não sei. Salve para ele, não sei. Eu não faço ideia. Eu vou fazer... Onde está a fazer? Não sei se vai dar certo. Já estou a fazer mal. A minha é muito fácil, putz. A minha vai ser fácil também. A minha é fácil de escrever, mas parece que eu sou psicopata. O psicopata. A minha é muito fácil, putz. A minha é impossível a ninguém saber. É um crime se a pessoa não saber. A pessoa não tem respeito para os jogos. Eu não sei de que cor é que é esta cena, mas... Eu vou tentar... Pensar que é desta cor. Thank you, Danilo ou Rodrigo. Curtinho. Espera aí, ele deu fala? Eu não sei se ele deu fala. É que eu estou no jogo, mas eu depois vou agradecer pelas falas. Ah, filha da... Espera aí. Hã? Não, não. Estava a dizer ele que eu vou agradecer pelas falas depois. Estás aqui para o Minecraft? Também faço Minecraft. Espera aí. Eu não sei se vocês vão entender. Vocês vão tentar dizer isto de certeza, mano. Isto é bem easy. Está muito violento. Quer dizer? Não está muito violento, mas... Vá um bocado. É... Eu não consegui fazer melhor isto. Chegou-te a estragar. É que eu mesmo. Deixa-me pensar aqui. Ok. Ai, eu só não sei fazer aqueles sinais que tem. Olha, o meu está... Eu não sei. Espera aí. Deixa eu ver. Estou um bocadinho de pouco perdido. É... Ó, gót, e é que é cousa que fiz. Sem mal creep com eu fiz este mes enragem. É só fiz-me enha update grande. É só com sempre. Þは talvez becoming great. E eu by toutes bem as Click-Apipe das telhas. É só vou fazer este mesной off App. É só... Ok, mano! Es quindi conmükos. É isto é fácil fazer, Smo. Mátti a gente a fazer Ingoldsley? Já. Sett mig, thank you man! É que é obrigado. É termina aí? É termina aí? É a fórum! Ó, siga, é a fórum! Tu desgaste um homicídio! Esquece lá isso. O meu deve ser um bocado difícil. Desenhar. Tudo. Homicídio, meu! WTF? Já nem me lembro de metade, vê lá. Se for o teu, já nem me lembro de metade. Eu vou fazer um homicídio simples, eu não sei fazer um homicídio global. Um homicídio simples. Um homicídio simples. Eu vou fazer tipo um gás do Tonks. Eu não tenho tempo, eu não tive tempo. Eu não tive tempo. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Já foi um dia foi um homicídio. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? É isto? No meu Discord Que está nos painéis do canal Está lá Não Tu tens de mandar para a live Senão não dá para ver Não, não Mas ele pode ir Pou-lhes painéis também É só ir em sobre Mas ele não está neste grupo Ele não vai conseguir ver Não, mas Ele vai dar a mesma Ok Só deu para isso REST GAMER Obrigado Ok Oh my god Quem quiser não entrar Para não entrar É só dizer aí no chat Quem quiser não entrar O meu está pior O meu está pior Eu fui até fazer um sim Cinco pistas Neia Ai eu vou te Eu tenho que desligar Nintendo Switch Eu tenho que desligar Muito bom Ai o que é que é Mano What the fuck Thank you man Thank you West Gamer Obrigado Vou sair um bocado do Gartic Já volto Ok ok A gente fica aqui a jogar Quem quiser entrar Por favor A gente vai ter mais espaço Espera aí Não iniciaste Já iniciaste Não, 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 não Então pera aí Deixa eu ver Quem quiser pode jogar Querem jogar Quem quiser Fica no chat Ou Uma cara Tem que meter o link No chat Ah Tem que meter o link No chat Ah já Eu vou meter o link No chat Espera aí Ok Então pera aí Deixem-me só mandar o link Vamos mandar o link Para o chat Copiar Ah Deixem-me mandar o link Ponto Podem É só clicar nesse link E vão para o jogo Let's go boy Let's go Entrou A malta entrou Entraram Top Top Muito obrigado Agora era o Leo Que estava a assistir Diz lá Agora era o Leo Que estava a assistir Eu ia ficar tão lixado O Leo é um gajo Deu uma só turma A malta Estão a ver O gajo vai nos lixar O gajo vai estar a dizer Ah são meus amigos Meus Estavam a ver Estavam a ver Tem quase certeza Onde estão a ver Tem quase certeza Deu 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 Querez início Ó Pera aí O Felipe Mandei uma mensagem Ah o Felipe manda uma mensagem Ah ok Pera aí malta Eu senti perdinho Dentava my college Entretanto Eu criei um server de Minecraft, quem quiser jogar também pode jogar lá. Vai ser o server de Skyblock, é um Unblock que tem upgrade e vai dando melhoria. Eu sei que vocês estão a ouvir um somzinho tipo do Discord do Podicard, então é o Gonçalo, ok? Tipo o Gonçalo está do Podicard, o som sem querer, mas não está mal, ok? É o último, peraí. Não Zé, se quiseres podes falar, mas podes montar-te também. Mas thank you man, obrigado. Obrigado, a sério. Já agora, eu nem sei se são follows. Oh, follows! Let's go boy! Esta cena não dá alerta. Só não sei porque é que isto não dá alerta. Calma aí. Mas tem um alerta assustadora. Diz lá. Que é para a gente esborrar todos. Um alerta assustadora, como é assim? Um grito ou assim, do nada. Não tiveste sub. Ah, e não conseguiu achar o... Selecionar. Ah, deixa eu ver aqui. Olha, vou convidar o... Vou convidar o Quase. Ok. O Filipe. Ok, thank you. Bora, bora, bora. Let's go, let's go. Mais pessoas. Acordar. Tem que estar o Pipinho. Ah, maltinha que deu follow. Podem dar follow outra vez para ver se aparece. Uau. Podem dar followzinho para ver se aparece. Também pode estar. Porque só vês um barulho assim. Salve. Salve. Amém. Amém. Ouves o barulho. O que? Eu não percebo. É um barulho que eu tenho duas. Thank you man. Ele está a jogar lá agora. Ele não vai. Ah, ok. Mano, é... Tu é tudo viciado em lá, meu. What the fuck? É tudo viciado em lá. Não dá, meu. Então calma, deixe-me ver aqui. Estou no intro. Cannot delete the file. Por que é que não... Ok, eu vou começar. Ok, comece. Ok. Eu depois faço, faço isto. Let's go. Então... Ok, bora. Ok, desenhar. Let's go, malta. Obrigado aí por me ajudar. Tchau. Ah, tá. Tinha de ser bom. Ah, não tinha de ser bom. Ah, não tinha de ser bom. Paz. Ah, não, não. Sei lá, amor. Olha. Sei lá. Eu fui desenhar uma coisa que eu nem sei desenhar. Ah, eu vou fazer o põe E vai ficar com o põe 34, o põe, o Filipe está todo caracudo O que, mano? Sei lá Por que é que estava todo caracudo? Não sei Olha, vou desenhar uma cena aleatória Só para saber Eu estou tentando assim a ti Hã? Mor text? Hã? Não, estava a dizer só finalmente porque consegui um a cena e que eu queria Ha, tá O meu tá, já atá, já atá, já atá a rúzulach óvó Aura, Aças, por que é que eu queria isto, meni, a lá. Nem sei lá aqui vai pronto eu terminei o meu mas posso dar alguns recursos não sei lá meu eu não sei deixa eu ver Daniela Leir obrigado peraí eu não sei se deram um follow ok quando comentarem eu não sei se deram um follow mas eu vou agradecer pelos follows ok só que eu ainda não sei porque eu não percebo eu não consegui pôr os alertas ligados o Felipe está calling me a furry diz diz o Felipe anda a meter a gifs à toa puto eu estou a fazer caracteres em marte eu estou a fazer caracteres em marte oh god ok vou estar top deixa eu pensar o que meu está top puto aí puto não dá para fazer mais detalhes eu não sei se deram mais ou menos tempo maletinho é melhor começar a sair mas está bem mais ou menos puto está bem mais ou menos já bem mais ou menos oh god espera aí pronto assim calma pau 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 pronto o meu está praticamente pronto só estou a fazer mais uns detalhes ok se eu quiser entrar pode entrar digo mais isto digo isto mais uma vez porque eu posso ser o que a a daniel leia então digo isto mais uma vez o link está no chat também nossa fizeram a mesma coisa que eu só que o ecrã que desenho incrível parabéns caraças vocês sabem a desenhar-me o que eu vieram-se aqui para amar-se não é desgraças o que é é um desenho ok vieram aqui para para dizer ah eu sei o que é eu sei o que é eu sei o que é mas era bom eu aceito acho que é o Felipe que está aí está a trair já que é o Felipe é o Felipe mano de certeza ele deve ter entrado é o Felipe não é desgraçado oh caralço mais um Felipe eu sabia não não este aqui é bem easy é muito easy este ok fizeram aquela cena que eu fiz só que eu não vou desenhar em 3D tá acho que é o meu se calhar então ok calma deixa eu pensar aqui uma cena oh God não dá para pensar eu consegui fazer aquilo oh o que é isto mano o que é isto o que é isto eu vou fazer eventualmente um oh Gonçalo estás mutado se percebes agora já não estás não era porque estavas mutado porra a malta da minha turma está a entrar toda aqui desgraçados meu que é certeza meu ah não para aí ah não quando agora voltares não não anexis ainda espera aí deixa a malta entrar que eu vou pôr o link para ver alguém da computadores muito bom ok eu não estou rindo mal estou rindo porque é engraçado isto é o game a rir irmão eu juro que nem tem uma linha ok não eu tentei desenhar mas depois já paguei com o top nossa como é que tu fizeste isso não eu fiz uma coisa não eu te fiz agora no chat como é que tu fizeste essa meme please se mete alguma ferramenta what the fuck eu não sabia da existência disso ok um PC esse deu mal para mim este deu mal para mim este deu mal para mim o PC nem cresce ok o PC tem de ter uma coluna tão alta o PC tem de ter uma coluna tão alta o PC tem de ter uma coluna tão alta pronto espera aí não é nisso ainda não é nisso ainda deixa-me só vou pôr o link do chat outra vez what the fuck se o Felipe viesse para aquilo se o Felipe viesse para aquilo eu dava a tryhard com a caneta ele tem uma caneta não ele daria tryhard com uma caneta entra na cal porra ele está a jogar logo ok não ok ele está a jogar logo ok não estou a jogar logo ok na boa mas o gajo foi o gajo que me mandou isto aqui estes dois gajos de certeza ok está aqui pronto está aí o link outra vez quem quiser base base eu quero jogar mais eu disse mas ele chamou na mesa deixa deixa ok ok o que é que eu faço está a fazer isto mesmo este és tu o que é o que é o que é o que é que é a raposa eu não sei o que eu vou fazer eu vou fazer a teoria do ano A teoria do século A teoria Eu diria mesmo até do milênio Aliás, do ano Não, do milênio mesmo Já sei Vou fazer teoria A mais comprovada da internet Ajoelhem-se perante mim E digam A terra É curva Ah, obrigado Pensava que te ias dizer que era plano Olha, eu não sei o que estou a fazer mais Eu vou deletar o meu desenho Ok, tenta desenhar o teu desenho Deletei o meu desenho Ok, tenta desenhar o teu desenho Então vou desenhar o quê? Sei lá, um prato de arroz O que ainda foi esse? Um prato de arroz? Eu não sei, é uma cena Não é uma leitória Estou a fazer um prato Mas não vai ser O prato não vai ser de arroz Deixa-me desvinhar, vai ser de massa Não Vai ser Só o Gonçalo sabe o que vai ser Frango Como é que eu faço? Beijo Ah, está aqui Tinha que ser, velho Tais que ter que ser Tais que ter que ser Tais que ter que ser esperto e adivinhado Foda-se É frango, é como é que dizes que eu não adivinhaste tu no ano passado a vida toda a dizer que eras fanático por frango e o porco porco preto porco preto é bom o peixe espada preto ai a puta para de me dar fogo não please ou lasanha de mati ai a cara isso era tempos bons não tempos bons mas tempos bons mesmo eram tempos de 2013 o notizacraft fazia conteúdo bom quer dizer depende grande crítica não é crítica se não tiver errado não é crítica se não tiver errado é a opinião quer dizer é o facto mas foi o gajo que chamou estes gajos para para a live celular não deve ter sido é que eu tinha o gajo estava com a conta iniciada na aula eu abri o coiso dele foi à minha live o gajo deve ter ido ao histórico e eu vi que estava à minha live aberta o gajo ficou what the fuck e depois foi a ver e agora está aqui eu tentei fazer mas não consegui ah não deu para acabar vamos lá o gajo está forte está top parece meu Deus eu nem sei eu nem sei que é isto eu não consegui acabar a carinha é melhor obrigado os follows só não sei como é que eu faço para ver os follows isto é tão estranho desenhar aqui como assim ok what não puto isto é impossível isto não dá para eu não sou para o mundo eu não me lembro isto está a ficar uma merda o que é que é isto isto está a ficar uma merda cara parece parece um pouco o Tom Michel ah eu passei a vontade e não vi não puto vocês já sabiam estes cães estão estão a trairar eu tentei fazer o melhor que pude como é que os gajos fazem o blur o blur pude não estamos no photoshop mas não mas eles fizeram um blur agora explica ah eu já não sei amigão what eu não tive tempo mas está isso mataram um homem mataram um ser humano só que eu vou fazer ainda mais que o L ah isto é fácil de fazer não é fácil de me enganar clipe as tuas tropas estão aqui não estão não está a jogar aí eu meti isso preto sem grego eu vou tentar fazer de tarde e acabei por me enganar olha para esta lenda é impossível imitar esta porra ok é impossível eu tentei o pior é que eu não sabia o que é que ia desenhar não dá amor não dá eu tentei ok é o dober mano é muito ele é muito ele que é muito desprez for me é um homem terra plana com armadura de ferro e com cabelo castelo lol eu meti uma aba preta não sei porquê fundo preto vai saber ai a mama ficou horrível ai a mama isto não parece lá está como é que isto virou um gajo morto ah ela está muito mal pareceu um pescoço puto eu até desenhei o pescoço e não me cago isto fizeste um círculo é o meu doce vidrano ficou muito mal ai a puto ah não estes gajos são muito a traiar caramba é nem tudo a traiar mano se estivesse a traiar eu comprava uma caneta não dá para desenhar com isto speedrun oh calma agora vamos bazar agora vamos bazar todos podes bazar é bom saber é para bazar não não é ele agora a mata do frio que vai bazar a mata que tornou minha life só foram uma pessoa mas o Gonçalo bazar porquê what the fuck com falma acho que sim eu estou aqui não mas não estás no jogo não 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 estou no jogo é põe não não queres jogar vou eu vou entrar start a story como assim Zé como assim eu tenho que ah ok ok ah comece uma história ah ok já percebi ah deixa eu ver se tu é que sabes o que é que escreveste nem as pessoas da live dá para saber what como assim primeiro eu preciso saber o que é isto gajo eu sei que eu preciso fazer isto mas ah estou bugado estou bugado é que é a merda como é que é este gajo vou fazer tradução em inglês encontrei este eu suponho que seja isto o que é que é isto o que é que é isto mano a malta está toda a cusar não dá para perceber não dá para perceber o que é que eu estou a fazer a malta que deu-me falta está a cusar com a minha cara eu sei disso a merda ah mano eu não consigo ver nada puto isto está horrível terminado eu terminei o meu eu terminei o que é Estes que acham que estão aqui para... Estou aqui para o outro lado. Estou aqui para o outro lado. Os que acabam estudando a minha turma e estou aqui para o outro lado. Não sei, cara, sei da minha turma. São amigos do Felipe, não é? Amigos do Felipe, já sabes como é que é. Não é nada, o que disse a fazer é o... Deve ser alguma coisa. São dois gajos, meu. São dois gajos que sabem desenhar esta merda. O outro já saiu, não sei. Daí eu vou um bocadinho ao lado disso. Não, agora a sério. Admitam-me lá, carazes. Eu quero saber isto também, já estou forte disto. Calma. Não, olha aí, rápido. Desculpa lá, esquece a minha turma. Ou é isso mesmo que eu falo. Estou a ficar com medo. Ai, eu puto, isso não é Twitch, mano. Meu dinheiro morto. Meu Deus. Meu Deus do céu. A mão que mata não sou legal. Ai, vem, mas por isso. Eu preciso saber. A cada no braço. Eu não quero ter estrelhas por nós. Ai, eu não, calma. Eu não quero ver o meu. Eu não quero ver o meu. O China dançar. O China dançar. Ai, eu puto. Eu estou a cantar. Como é que eu vou desenhar que eu devia que isso é o Shell, cara? Eu não sei o que é o China, puto. Não, Ragember, desculpa lá. Mas, és-te falar porque gostaste ou és-te falar porque fones? É que se é para dizer diz já. Se é para ficar deslutido diz já. Hum, calma. Diz agora. Esses gajos são. Esses gajos são. São gajos do fundo, meu. Cado, é uma tramada. Eu dei refresh no chat. Então eu não ouvi as tuas últimas mensagens. Não sei se me mandaste. Mas, enfim. És ou não? Eu não sei, meu. Eu não faço ideia, ok? Falta alguém a escrever. Ah, 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 fodeu. Ah, calma. Ah, calma, 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 calma. Olha, foda-se. Eu não criei. Como é que eu consigo desenhar estas camadas? Ah, eu li merda. Por que é que eu esqueci-me sempre? Como é que eu consigo desenhar esta merda preta? Ah, Rafa Guerra. Eu tenho que me esquecer muito das coisas para isto acontecer. É o seguinte. Já está. Eu curto, sei lá, sei lá. Tu és novo aqui, mas... Tu diste a minha live por algum motivo. Ou és algum amigo meu que está... Ou amigo do Filipe. Não sei se quem é o seu Filipe. Não, pô, não. Não és? Estás-me a dar esperança, putz. Eu não acredito. Eu não sei, mano. Eu não sei, a sério. Desculpa, mano. Eu não sei. Eu não faço ideia. Está bem? Mas... Eu vou tentar acreditar. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. É uma coisa. Oh, Rafa. Isto ficou tão mau. Isto é tão difícil de desenhar as escuras, putz. Não acredito, mano. Eu não consigo mesmo. Desenhar as escuras é top. Mentira, não é nada. E como é que eu vou desenhar isso? Não... Em... Uff. O que é que isso... O que é que isso quer dizer? Raw Gamer, revela-te. Quem tu realmente és. Bem, se quiseres eu posso ir perguntar ao Filipe se é amigo de Deus. Qualquer expectadinha. Se for. Ele está ali. Ele está ali no servidor. A tua pergunta. Não, não deve ser. Ah, vamos. Eu vou ser. Tipo... Essa carinha é para tu se tu não fores, ok? Se tu fores um gajo ali atrás. Vou mandar um raid. Vou mandar um raid? Ah, estou mandando a raid. What? Cofiquinho. És tu, mano. Eu, Cofiquinho sou eu. Ah, tá. Raw, mas tu és ou não? Se tu tens com essa emojinha outra vez. Vamos confirmar se tu és um amigo do Filipe ou não. Ok? Se não fores, manda esse emoji. Se não fores, manda esse emoji. Ok? Eu não vi. Eu não vi esse... Ah, está aqui. What? Eu não vi não isto. Não dá para ver. Não dá para ver nada. Eu não vi isto. Quem é que entrou? Entrou alguém. Não sei. É tua. Olha, um barbo. Quem é, meu? Eu estou falando. Olha, o Tiago está a dizer que está um amigo teu na live dele. Não, está um amigo teu. Não, está um amigo teu. O gajo desenha bem, mano. Quem? Vem o live, ou? Está a desenhar bem bem. Está a desenhar bem bem. Está no teu histórico. Eu não sei quando... Lembras-te quando tu iniciaste conta? No momento em que ele usa fucking tablet no fucking Gartic perde o meu respeito. Só se a mim bania. Ai, eu... Não. Usar fucking tablet e caneta no fucking Gartic. Tu também usas? Eu não uso, meu. Eu não uso. Eu uso a caneta. Eu uso o rato, meu. Já te serve que usaste a caneta. Eu usei a caneta uma vez e foi no gozo, meu. Nem foi para o tipo, pronto. Eu acho que todas as vezes eu uso rato, meu. Tipo, só para no gozo. O André queria vir, ou não? Não. Eles estão a jogar boa. Eu é que vim para aqui porque daqui a nada vou papar. Então... Queres-te entrar? O link está aí... Fuck. Em cima. Em cima do vídeo que tu me mandaste muito estranho. Estás bem. Eu vou escrever nigger e o Thiago vai ser banido do Twitch. Estou a brincar. Já te... Diz. Diz. O que é que é? Ah, tu és o Pevinha. Ok. Entrou outro... Estás... What? Entrou entre dois, meu. Ah, não, mano. Estão-me a trolar nesta merda. Estão-me a trolar nesta merda que eu sei. Putz. Putz. Não. Agora a sério, Felipe. Estás-me a trolar, putz. Fantasma. Como é que eu estou a trolar, meu? Entraram dois guys. Atua. Três aliás. Eu vou meter o knockoff, eu vou meter o knockoff. Ah, desce o Pevinha. Mano, eles estão a entrar porque eles sabem o que é que é bom content. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, é o que eu estava a fazer. Mano, este só... Só os mestres entendem, putz. O quê? Este só os mestres entendem. Este o quê? Eu vou dizer. Este que eu vou desenhar. É de LOL, certeza. Não, 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 não. É LOL. Mas é difícil. Para quem não entende. Felipe, tu entraste no card aqui? Sim. Ah tá. Acabei. Desenhaste um furry. Não, não desenhou um furry, não. Eu já sempre te lhes disse. Não, não desenho. Tu vai desenhar furries. Não. Tu não desenhas furries. Oh my god. Não, eu não desenho furries. Eu não desenho. I know. Quer dizer, tu podes desenhar. Agora desenhas o quê? Desenhei isto, olha aqui. Mano, o Raigão... Ah, o Raigão é viúda, porra. É gajo. Tanto que o Raigão vai escrever o Raigão. Mano, ponha um porra de ready, meu. Peraí, put. Não, mano. É que isto é difícil de descrever. Mano, eu fiz uma cena à toa, meu. Eu não. És mesmo cocão, meu. O que é cocão? Eu acho que fiz ao contrário, mas está bem. Olha, Filipe, tu tens um mind pirata? Não. Tu não tinhas um mind pirata? Tinha. Desinstalei. Ah, tá. Estou a juntar para comprar o... O Java, certo? Original, sim. O Java, de facto. Ah, tá. É só 23 euros. É esse. Eu tenho uns... Tenho de desenhar mais... Tenho de desenhar mais... Eu consegui serva-gráticos. Tenhas de ir para a rua roubar, mano. Tenho de desenhar mais furry porn. Tenho de desenhar mais furry porn. Para ver se ganho outros... Tenho de ir para a rua roubar, mas é. Mas é que te calar para ver se não me leve, mano. Espera, estou mal ouvindo a live Não Te cansa, tem tipo Quatro pessoas a ver Oh my god, estou-te mais desplazado Estou ouvindo a live, não Oh my god Vou fazer Vou fazer marvaz Literalmente Mano, vocês estão a desenhar A monolisa no lugar, tico o que? O que? Vocês estão a fazer monolisa no lugar, tico o que? Mano, o que? Não, mano, metam logo a porra da mulher Olha, não tem um vídeo para te entreter A minha live está no teu histórico Filipe, quando tu iniciaste a sessão Não tem um vídeo para te entreter Quando tu iniciaste a sessão Ah, não dá para ver o vídeo Um gajo já estou Eu estou a ter o curto O que é isto, mano? O que? Eu não tenho certeza se isso fosse tu Um gajo já está no lugar Um gajo já está no lugar Um gajo já está no lugar Não vamos julguem pelo desenho Outra pessoa é que desenhou Já Vamos julguem a mim também Eu até vou fazer um cortecinho de cabelo Ah, bacana Ai, é puto, vou fazer um corte que parece o ícola Isso foi o Filipe Tem a orelhas Tem a orelhas, fostou What the fuck Não é assim que funciona Desculpa Não é assim que funciona Eu estou tipo a faltar ao respeito da pessoa que desenhou isto Mas enfim Eu não sei Eu estou a inventar O que é isto? What the fuck? O que é isto, mano? O que é que eu achei que eu achei? Mano, o que é que andam a fazer? Olha Eu desenhei aquilo inteiro Eu esqueci do desenho Eu achei uma festa merda Oh, cara Eu esqueci como é que era o desenho Mas eu convidaram aquilo inteiro Não, acho que eles não querem ver Olha, não era para ser uma máquina de coisa, mas vai ser Esqueci como é que era What the fuck? Mano, o que é isto, meu? Eu não sei 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 O que é que eu estou fazendo? Isto era 3D Max Isto era 3D Max Isso vira uma máquina de tempo Não, isto era para ser 3D Max Nunca ganhou em vocês Empty Ah ok, ele não desenhou Não, porque ele saiu Eu não sei se ele é ele Não sei Não sei What the fuck O anticraqueado É o anticraqueado É o anticraqueado É o anticraqueado Para tu What the fuck Isto aí foi desenhado Com uma ponta Primeiro a mortelagem Mano, tu nem fizeste o resto Só desististe Eu desenho bem devagar Boa, boa Vou desenhar só fora isso Ah, pastora Pessoa, não What the fuck Ai, eu por parte Ah, não, foi de outra Ah, ok Isto parece meu whittle Oh, what the fuck What the fuck What the fuck Empty Incrível Está monto e craganta Pô, deixar de chupar Flip, queres jogar LOL Queres jogar LOL Whatever É, eu vou poupar Querem jogar isso outra vez? Não, não pode ser? Ainda não Porque eu tenho de ir poupar Daqui nada Ah, ok, então tá Acho que vou ver hora de aventura Não, esquece Eu por acaso queria ver Nunca vi Já sei O que é que eu tô a fazer? O que é que eu tô a fazer? Não, eu tô a fazer? Bem, eu tô a fazer Eu tô a fazer Ainda estás a jogar? O que é que eu tô a fazer? Agora por que eu só saí da pança? O que é que tu não entrou, gente? Já entro Eu já entro, tipo, há, sei lá, uma hora? Isto é um DLC do Animal Crossing, só para avisar O que é? Pronto, já está a dar fanboy, ok? O Philips chegou um Animal Crossing, bora! Também estás aqui? Alô, no Gartic? Tu? Ah, tu estás, apesar de mim, é esbozado Não, estou aqui Não é que bozaste, não é, Radice? Mano, é para a mente um rede, é isso, é Alhosgas do caraças, meu Montes de cabeças de conquilha Estão mesmo tunhos, meu Fica-se uma conquilha Eu já acabei É o Tiago Eu é que é sempre o, pronto, não posso dizer a palavra Porque estamos em... Parvo É sempre o parvo É sempre o parvo Isto é um pouquinho Vocês já mandaram fotografia do vosso teste à senhora de inglês? What? Nosso teste? Como assim? Ela precisa, sim, a senhora precisa para por... Todos? Todos eles? Não o que recebeste hoje Ah, ok É para mandar por irmão? Ela... Não Quer dizer, se quiseres, tanto faz, podes mandar pelo outro Tipo, ela só quer aquilo, mas tens de avisá-la O que é que mandaste? 18 E tu? Caraca Eu não, eu não, eu não tenho nada Eu não, é? Ah, tiveste nega? Não, acho Ah, ok Não tive nada boa Ah, tiveste o quê? Tive 14,1 Isso é bom, meu Não é não Isso é negativo Isso é negativa para mim Porra, abaixo de 14 é negativa para ti? Ah, só acima de 14 é que é positiva Ah, mas para mim não é, mano Ok Man, eu gostava de saber quem que é o deficiente Eu gostava de saber quem que é o deficiente Que está a dar um tryar do caraças no Gartic, meu Eu também Quem é que fez, tipo, um coisa de caracudo, mano E até Vai, vai, vai Eu tentei não dizer nada que é para tudo, mas É que se é assim, vou desenhar if, estou a brincar Não diz agora, isso não tem nada a ver com como desenhar, pô Não vai desligar, meu Eu vou emulhar aquele homem E obrigá-lo a ser o ser mais normal Aquilo parecia-me este gajo, mas Não tenho certeza se é Oh, God Oh, God Olha, como é que eu confiai, porra Deus do céu, mano Só sei quem desenhou isto tem muito talento, porque eu não percebia como é que eu poderia desenhar isto normalmente Ai, e a qual é que é? Eu não sei qual é o símbolo, por isso eu vou fazer o olho Ai, não tenho tempo a acabar Stop Uma cara Fazer aquele emoji Falei, para de desenhar tryhard Nem estou Estás, estás Não estou Para mim estás Mas nem estou Mas isto para mim é tryhard Depois desta vou desenhar É que foste tu Ah, mano, para de desenhar Suss What the fuck Não What the fuck É o gajo de nada What the fuck Capita Ei Era para escrever deep Mas não do teu Deep Não, puto Isso que lá está tryhard Não, puto Rá, para de desenhar Vai, estás me sentindo mal Rá, puto Rá, temer Uff Para de tryhard O que é que é que é que eu tinha desenhar Ok Era o Mario Não, não, meu Puto Era o Mario Ficou melhor ainda Uau Por que é que tu faz esta cidade de aviso Rá Pode escrever, Rá É só uma dica Ah pá, chega Eu vou desenhar O que é Agora fiquei com vontade Vou desenhar alguma coisa Não sei lá Estão a desenhar aqui? Definitivamente E eu conheci um site Que dava para nós desenharmos todos Em conjunto Espera aí Vou procurar Ah, eu sei qual é Ah, dá para desenhar É o Multiuser Sketchpad Multique Multiuser Sketchpad Multiuser Multiuser Sketchpad Ok, agora dá para o Multiuser É isso É isso Só que eu não sei desenhar bem lá É, é mesmo Não, não é isso Era um site mesmo Tipo, tu criavas uma sala Este site também dá bom Mas é tipo, com outras pessoas random Exato Há um que tu convidas mesmo Os teus amigos Espera aí Já encontrei Ok Manda aí para o Multius Quero que eu convide Vou convidar o Hugo Vem? Eu convidei o Hugo Só com Ah, tá O Hugo Olha, entrem aqui É este site É este site Ah, posso Perguntar o Hugo Se ele quer vir O Hugo está dormindo? Por favor É este site É este site Quando as tuas fotos É de você ter visto Como é que eu ando para cima, meu? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Como é que eu ando para cima? Eu não acceptas What the fuck? Como é que eu ando para cima neste site, meu? Aê, cara Mano, quem é que está a cagar isto tudo, meu? Então Quem? Sei lá Aqui um maluco que está a cagar isto tudo Aê, Tiago Que estás a cagar isto tudo Quem, eu? Paro Não, deve ser burro do rato, de certeza Ouçam lá Como é que eu apago? É burro do rato, de certeza Então nunca fiz a start digital Não, eu não consigo Ah, mudaram de layer, ok Eu não quero ir para esta layer Porque é que esta é a única layer Está para apagar a layer, ok Entendi Eu não consigo Eu não consigo desenhar Eu nem sei o que desenhar Eu nem sei desenhar aqui Eu não estou conseguindo Não consegui fazer Ok, vou se desistir Eu vou voltar e entrar What the fuck? Eu vou fazer uma miranha Isto é o que? Sabem que é uma miranha A miranha é top Eu deve ser muito longo Já volto a comer Normal Faz parte Isto dá para fazer um multi-play, put Como assim? Já, tipo, photoshop Multi-play Ah, RaGamer Queres entrar no site? Ah? Espera aí Não, estou a falar com o Com o Ra O que é que está do que cabe na voz? É isto, né? Espera aí Ra Ah, o layer estava invisível Por isso é que eu não consegui desenhar Ah, não, não estava E o layer? Um layer Ah, ok Ah, eu estava a desenhar o branco Não, não estou a desenhar o branco Ah, eu estou a dar um dia Dramática 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 Sim, mas... Quero jogar o quê agora? Tétrico? Quase um Tétrico? Sim, sei. Vou divertir com o Stoite. Hã? Quero jogar, eu vou jogar. Ok, eu vou jogar Tétrico. É, não acontece. Joguem o que vocês fizerem, digam-me. O que vocês querem jogar? Esse é lá. Lóg. Lóg. Dís, Dís. Metaði á að gasnum set. Pá púir í unn, förrin tetris. Pá púir í dós, förrin í gardín. Mési satig um gað. Ó, maður, stress. Ég nóg sei, menn. Ég nóg sei, o gað er að rímað. Ég verja nóg sem sem þessu. Bom, basicamente é os que eles É menina Entra aqui na calma Vai sair a fucking Heloisa Do chat put Vai sair daqui A fucking Heloisa Olha aí, onde é que eu peço amizade Para convidar alguém Não sei Que assim o que eu peço é também Ai no LOL O gajo já pensa no LOL Olha, mete este nick aqui E adiciona, ok? Eu estou a falar com o Rau, ok? Rau, mete este nick aqui É só pisar Goddamn 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 Não, isto é para a gajo que está na live Para adicionar Para, entendi Espera aí, diz-me o teu nome Diz-me o teu nome Manda-me o teu nome no chat para eu pedir Trai aí O teu nome é o teu nome no chat Ó, está lá A store é o outro Doe é o teu nome Cilde, vem o teu nome E o teu nome é o teu nome E, diz-me a sei lá Se eu te o teu nome é o teu nome Vai tocar Temos Sou garota EBR EBR Reunião de condomínio EBR E quantas pessoas estão a assistir? Neste momento 6 Sei? Record Oi? E ela disse sou garota E depois disse EBR E depois ela disse Não, eu sou PT Ok Olha aí Então é o Leonardo Como assim? É o Leonardo com outra conta Estás a brincar aqui Espera aí É o Leonardo Não é o Leonardo É o que eu sou É o que eu sou Eu venho só que era o Leonardo Meu Deus tanta gente Eu virei o Leonardo, virei o Alberto, virei o Albertino Que é para ouvir? Já estou a ouvir duas vezes Estou no Spotify muito alto, espera aí Pronto Diz lá, diz lá Virei tudo do nada Ok Ah O gajo O gajo O gajo abriu o chat quando sempre paro Por ar Quem? Tu! Eu já saí disso Mano, quem é risgado aqui? Hummm Não sei Oi, já volto Ok 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 É Ainda tu no kartico? Ertu Lolozinho? Thank you man É, pedimos jogar um Lolozinho É, o gajo é só o galóno É isso que é a vista galóno É isso que é que eu faço Nada, não posso fazer nada É, é tão bom É, 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 é Deixa-me por uma música Vai tirar Game over Game over Game over é grande música A música é top Não vou, eu não vou chegar no jogo browser Eu não sei, é só se fosse adres Aí pode ser Quando eu encontrei, toda a gente mudou. Incrível. O que? Não, o Felipe foi comer, e o laçal não sei. É, o laçal não sei. Alça. É a mança, a mané, o que era já no que? Neste momento apetece-me desgalo, mas já. Não, mas do browser. O browser foi? O browser não é nada de jeito. Temos o Tetris. É fácil, temos o Tetris, mas... Não apetece muito. Opa, peraí, peraí, peraí. Alan Kohler. G-mails in... G-mails in... G-mails in... G-mails in... Porquê que o chat está apenas para ícones expressivos? É que não faz sentido. What? G-mails in... 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 Por que é que o Gmail Zip tem que é que ter uma foto do mundo? Eu não lembro agora, eu quero abrir Ah, pronto, isto é que está ligado Já até aprendes aqui Agora eu vou dizer uma abordagem, eu só entro na live por causa da foto do Miriam Incrível Incrível Eu vou pensar que era BR e era PT, incrível Não, só curto falar à tarde Agora voltou a pôr-te sem incandes expressivos, porquê? Espera Olha, ainda posso ajudar Já está, já está, boa Agora, eu teria que ativar as fotos Agora, eu teria que ativar as fotos Vocês são por causa do Sino Mas podes entrar na mesa Não, eu sou francesa da China Incrível O mesmo é sério Ok Isto aqui É o Gartip É o Gartip Estou a ver Genshin Impact no Google Genshin Impact no Google Genshin Impact no Google Gartip Diá, parece que está no Gartip Ah, por favor, se ela quer que ela possa jogar Gartip Eu não vou jogar Gartip Hã? Ela dá pra yard Oh pá, querem que eu desenhe o zoado? Eu desenho o zoado, pô Não, não, não vou desenhar Não deve ser Eu é que não desenho Então eu vou desenhar em teclado Porque eu estava a desenhar nem dedo No telemóvel Ah, pois Ah, pois É isso A gente estava a conversar aqui Não, mas mesmo assim desenhos melhor que eu Estou aqui a desenhar o cacacho Não, o que era que o cabelo parece, não sei um teto Ok, vou criar Porque Tiago está com... Não, porque Tiago está com o PT? Alguém me explica isso? Ah, porque ele não faz mais nada a não ser ver anime É Não é o único termano, mas tipo Geralmente a minha barra do Google Há no YouTube, subo animes O que mais? Outros mercados Saio com animes, BR animes Animes gratis Minha barra da animes é só animes físico Naruto misto, falta o Naruto misto Eu ainda sou do Naruto clássico Não, não, não Não, não Isso é É um amigo nosso Que ele diz que o Tiago anda a ver a menar o que misto Anda bem logo no pico Ela Será? Será? Ou mandei um link no chat O geladinho Muito normal, o geladinho Muito top Eu nunca mais Eu nunca mais Toma, Sérgio, tens de parar de fazer Bungo Senpai Tens de parar muito de fazer Bungo Senpai, mano Tens de parar muito de fazer Bungo Senpai, mano Não Quem é o Senpai? Porra, tu não disse nada, Toro Oh, Deus Eu gosto de ver o Oscar aqui É um amigo que faz Bungo Senpai Bungo Senpai Então, passa a sua Bungo Senpai 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 Eu coloquei ele no dedo no Garcico É verdade Porque o chato, como sabe, é expressivo Eu estava a falar por Nick E então Já volto, pera, eu vou começar a entrar Com o meu Nick Ok Billy Alice Muito novo É? Billy Alice Que nome é que eu... Billy Alice é muito novo Estou tentando lembrar do nome daquele personagem Mas não me lembrei então Qual? De uma bichada De uma bichada É, não é o Midori Não é o Midori É o... 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 Imagina, ele come polvo e... Coisa polvo, vira polvo Tipo isso Tipo isso Tipo isso Tipo isso Tipo isso Tipo isso Eu não sei o nome Ah... Quem que é o líder? Ah ok, tia Ou pior Primeiro... Primeiro... Não, eu vou dizer uma verdade O primeiro anime que eu assisti na minha vida Não, me pediste ter deixado Billy Alice Ou Naruto Uzumaki Eu estava a gostar mais de Billy Alice Billy Alice estava muito fixe Deixa eu ver qual é que é Toca na faixa para mais informações Este... Ai... Eu sou cracky Mirio capeta de nada Ai... É lá... Tem músicas copyright É o Mirio O Coiso Que é literalmente o time do Mirio E também tem... A outra Ah... Estás a falar do... Do Sasuke Do Mahiro Que? Do Sasuke Do Mahiro Que? Aqueles três É o Sasuke Do Mahiro É os Big 3 Sim... É dos Big 3 É dos Big 3 Os Big 3 Os Big 3 O Sasuke não Podes Temos aqui o Sasuke Não... É que é literalmente Sakura, Sasuke e Naruto Porque é loiro É cabelo azul Só faltava o dela ser cabelo rosa, né? É ele! É ele! É esse! É esse aqui? É! É! Não me lembrava do nome do gajo Ah... Tentaco Agora surgical Os chat podem entrar na sala Que vais pegar o meu nick Ganonou Aí amo Ganonou Que vais pegar o meu nick Que incrível Os chat podem entrar Também podem entrar na calma Claro O Bruno Não sei como Pode É só mandar o link da discordom Mas tinha que pegar em cerca Tem limite Também dá para ter um link infinito Não, não é Tipo, a Cal tem limite Confia, dite-se por atenção A Cal tem Isolation Ainda bem com o interesse E aí Então O Fer closed KirkfrickDC46D Daniel O'Neill Alan Cullen Giebelzy GPS4 Arthur Zigue Rain Gamer Doom Bs2 Obrigado R7, Papagai Obrigado Ophi, King, One Obrigado O que fui eu HMP3, Obrigado Tanto aqui, eu já sou Já, ninguém sabe Apareceu Tá tudo O link de novo, então pode Eu vou mandar o link de novo Eu quero jogar logo, Felipe Eu posso jogar agora Então podem ir quando vocês quiserem Mas tu não vens Eu vou Mas tu não vens Eu vou Prova Tá bem Bora, quem quiser jogar pode entrar Vou abrir o LOL agora Mano, tu nem sabes o que é que me aconteceu Foda-se Eu espero que eu vá para ir O que é que aconteceu Eu estou literalmente tendo uma borbulha No ovo Ai, ai, isso é normal Eu sei que é normal Mas isto é tão cancro Ok, sei tudo Está todos Isto doido É, eu não Alme, deixa-me sair Eu vou LOL Ai, está pronta Eu também vou LOL Ah, mas o Kalex estava online porque as vezes não Ok, eu vou iniciar, tá? Já tu posso iniciar? Não 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 Porquê? Vocês têm a malta para convidar-te? Não, estava muito a gozar Estava muito a gozar Ah, tá Olha o Pipinho está online Agora já és boatina, não é? Já jogas mais que eu Mas eu não venho nisso de jogar muito a tempo Man, quem me deras jogar melhor que tu, Ranks De ser tipo o meu objetivo primário Olha, eu vou ser jungle Não, ainda não sou o mundo, Kalex Ainda não vou jungle Ok Ok, tu vejo Eu devo estar a jogar super mal Portanto, se eu jogar mal Ah, o Kalex está O Zimin És o Naruto O Uzumaki Não é o Uzumaki, é o Zucraque O que foi? Ah, ok És o que é, Alan? Um nome bem legal Tu achas até isso? Até ele, então Também, é esse nome Alan, eu já perdi que tu estás, não És o que é? O que é? O que é? O que é? Olha, eu vou iniciar-te com isto Let's go Ah, tens que escrever, não sei quem sabe, mas tens que escrever Agora quero me ler a maior parte das coisas, sabe? É de escrever o que a malta precisa desenhar depois Porra Tô a rezar que alguém entenda isto que eu mandei Tô a rezar que alguém entenda Ok, está de melhorar com isso Só quer ver o anime, tá? É de novo E aí Eu vou fazer uma pausa, se não é? O que é que é isso? Calma, é no significado. Municipal ou... O que é o meu? Acho que é o meu. Isso eu vou fazer uma câmera municipal, tá? Eu não sei, eu não sei o que eu ia fazer na minha vida com isso. Eu tenho horário, mas eu acho que eu também vou fazer live. Ok, ok. Esse botlane é tão cancro. Ok. Estou falando lá. Eu acho que seja counter. E aí é counter. Mano, tipo, então não estás a jogar louco? Yeah, eu também estou. Se quiseres podes chegar por cá. Mas se quiseres, não é? Só se quiseres, é só naquela. É só naquela. Só naquela. Mano, invadiram o meu quarto duas vezes. Melhor invasão de sempre, meu. Já não vi os meus tios, ah, boy. Amor. Ei, Gandas Tios. Gandas Tios. No domingo também vou ver os meus tios. Meu Deus do amor. Mano, o que é? Juro-te, eu não vejo os meus tios. Ei, Gandas Timo. Eu não vejo os meus tios desde que o Covid começou por aí. A minha prima está boa alta. Eu acho que ela está maior que eu. Eu não aceito isto. Ela é mais nova que eu e está maior que eu. Eu não aceito isto. Não, não está. Não, tu usas shoutout. Não uso. Tens de usar? Não tenho. Ah, pois é. Agora tenho que procurar o meu link para o Z. Galaxy Slayer Z, mano. Aprecie esta maravilhosa skin. Ah, pois é. Ai. Eu gosto. Eu tenho que carregar o teu link. Ai, ah, Kali. Não, não fizeram isso. Vou jogar logo com o... Com a caneta. Olha, eu não sei... Olha, eu não sei jogar bem no zero. Por isso... Eu vou começar a jogar logo com a caneta. Bora. Isso deve ser tão mau. Isso deve dar tão trigger. Ai. Eu já estou a imaginar. Não, porque a caneta não precisa de tipo... Tipo de fazer tipo... Para carregar. Como se fosse no tablet. Não precisa de tipo... Bater com a cabeça... Com a cabeça da caneta, não é? Eu já estou sempre a bater no sangue. Porque parece que estás com o espasmo. Sim. Ok. Vamos lá, Kali. Menstrui a 5. Acho que vou perder a lane. Não é por nada. Não é por nada. Um Dino... Ok. Acho que a chanta... Ok. O gender não joga assim tão mal. É Iron 2. Ok. Caga, caga. É Iron 2. Ok. Ele se calhar joga mal. Pá, cala-te um bocadinho, pá. Cabe, tu. Aí eu vou lutar contra um set. Tu gastas na minha skin. Nem vou olhar para ele. Eu vou tipo só cagar. Aí, és, vai dar mal. Às vezes. Tenho as minhas dúvidas. Ok. Estou só com pelos na boca. What the fuck? O que? Estou só com pelos na boca. Eu não sei do que. Behold. The pinnacle of creation. 30 seconds until minions spawn. Ah, é uma Morgana Jungle. Interessante. Eu acho que ela foi nerfada. Ou vai ser nerfada. Tá bem. Ok. Ah, não. Isso é só porque se calhar assim vamos perder. Tá bem. Ok. Ah, ok, ok. Tá bem. Ok. Esta garota é de recall. Ela é, ela é, ela é, ela é... Ela joga bem, ela joga bem. De certeza. Então. As pessoas deste nível não fazem, não conseguem fazer esta jogada. Eu perdi 4 jogadas. Eu nem percebi o que é que ela fez. Ela, quem é que é ela? Ah, ela, ela meteu uma ward. Ficou lá a ver se vinham dar invade e vazou. Isso normalmente, deste nível, eles não fazem isto. Espera aí. Espera aí, eu vou deixar para o Macau. De frente. Ah. Para tudo que só não vai estarem lá. Para vocês, não é? E a... Como é que tu? Para que estarei para o Macau. E a... Eu estou quase a... Olha, a gente eu faço pausa para... O que é assim que tinha de farmar, do tão mal que eu estou. Só para ver. Mas se queres-me um coito. Pois. Ah, Kalizinho. Ah, Kalizinho. Ah, na graça. Boa. Iniciar. Iniciar. Alguém de forma fraca. Ah. Ah, ele é um set. Ele é que tem o counter, só para tu saberes. Ah, bugou. Bugou, só para ter bugado. Nossa, muito top. Oh, midi. Muito top. Acho que ficou fixe. Nossa. O que é o Naro? Camaras portuguesas. A Kali já está... Está fácil. Não era. É, você é a máquina que abriu o princípio. Eram as velhas a janela. Ah, o cara. Camaras portuguesas. O que é que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? Olha, nós vamos perder o Dino. Vai ficar afirado. Os gajos do bote são horríveis. Quando isto acabar, já vai acabar agora, não? Ui. Já vamos para a situação. Não, não, não. Ah. Não, não, não morras, não morras. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou mover. Não vou, não. Holy shit, bora, matou, matou 7, bora. Ai, não, vais morrer. Merda. O 7 ganha, acho que no W dele, ele fica literalmente imortal. Mal, inglês, assisto, bora. Simpidismo. Ah, por isso é que eu não gosto nada do 7. Até como é que é o counter? E se paro de-lhe do proga? What? Barco, garrafa. Maker do counter. Barco, garrafa. Tens-te atirar de longe e isso é chato só. Eu estava off. Eu não fiz nada, eu estava off. O W dele não é uma cena do tipo, oh. Não podes partir para cima dele, tens, tipo, tens a tirar nos arbustos ou não sei. Ok, mas o W dele gajo ganha aquela quantidade de escudo sempre. O gajo dele lança aquele leque, tu viste aquele leque que ele lançou no chão? Ele lança isso, dá-te o W do Run com isso e ganha um escudo que tu não consegues penetrar durante alguns segundos. Nada. Gosto muito baixo. Querem que? Se é que eu acho o 7 de um personagem muito grande. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Vamos só. O Pestral é muito convidado para o Pestral. O Pestral é muito bom. Eu agora não vou estar a jogar, eu agora vou estar a jantar. Eu ouvi. Vamos ao jantar, eu vou pôr uma pausa de 30 minutos. Mas depois eu vou jogar, depois eu vou ficar mais tempo e depois eu vou falar. Ok. É muito fácil. Depois dá o sinal de vida enquanto eu vou fazer alguma cena aleatória. Mas também não vou contar. Eu vou patrol, mas eu vou pegar isso.